Eita Eita O que que eu tropecei? Olá, olá Sou o Bendy Acerto, pera só um pouco Bendy, capeta Vai pegar eu e meu irmão Ah, eu não vou permitir isso Ai, o que? Tá, tudo Pra onde que é que ele foi? Tive uma ideia Eita, cowboy Que? Ué Ué Vai lá Tira o rosa, tira o rosa Tá perfeito pra mim Toma Não Ah, vou te catar Você sabe quanto que o cenário custa? Não Não O que? Ai, socorro Ah 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 O que que eu tropecei? Põe um cano Ah 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 Você deixa eu ainda com mais raiva Ah 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 Ope Ah 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 Tinta Tenta Eu sou seu pai Consegui Che Conseguiu Que? Ah Ai 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 Não Espera um pouco Isso É cérebro líquido Ai Para Caneco Cadê você? Por ward em cima de mim Tchau!